Edital publicado. Bate aquele friozinho na barriga, não é? Aliás, é o início oficial da corrida rumo à aprovação. E a primeira fase costuma assustar a maioria dos estudantes por possuir tantas disciplinas. Daí surge aquela dúvida de por onde começar. E como se isso não bastasse, você ainda está aí no nono ou no décimo período da faculdade. Mas saiba que você não está sozinho nessa. Nesse vídeo, vou elencar pra você alguns pontos pra te ajudar a iniciar a preparação após a saída do edital e pra que você entenda qual o melhor momento pra fazer a prova do exame de ódio. Afinal, o tempo começa a contar e temos um longo caminho pela frente. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho pra receber todas as nossas notificações e envia esse vídeo pra todos os seus amigos que fazem direito assim como você porque eu tenho certeza que vai ajudar muitos deles em dúvidas que são comuns a todos vocês. Então vamos lá! A primeira fase do exame de ordem 34 ficou marcada como uma das mais difíceis de todos os tempos. Ao todo, 77% dos inscritos não conseguiram passar pra segunda fase. A maior reprovação da história, obviamente, deixou marcas, mas principalmente aprendizados. O maior desses aprendizados é sem dúvida que não podemos subestimar a primeira fase. É preciso ter foco desde o início da preparação. E com o edital publicado, o equilíbrio entre estudo e controle emocional precisa estar presente na sua rotina. Obviamente, eu não estou falando que você precisa abdicar da sua vida toda pra estudar pro exame de ordem. Mas é preciso entender que a publicação do edital marca uma nova etapa até o dia da prova. E por mais que esse equilíbrio entre o emocional e os seus estudos não seja uma tarefa fácil, é uma tarefa possível. E eu vou te mostrar como. Um ponto importante pro estudante de direito conseguir manter esse equilíbrio é decidir quando vai dar início ao ciclo do exame de ordem. O edital permite que a prova seja feita num momento que coincide com um período bem crítico da faculdade, que é a partir do nono período. Com isso, você precisa ter em mente que vai precisar dedicar algumas horas de estudo pra primeira e pra segunda fase. E isso não pode colidir com a sua programação de estudos pra faculdade. Outro ponto importante é que você elenque as suas prioridades pra conseguir dedicar o tempo necessário a cada um dos seus estudos, já que a forma como você vai estudar pra o exame de ordem vai ser um pouco diferente de como você já estuda pra faculdade. Muitos ainda têm a dúvida se podem fazer a prova do exame de ordem como um treineiro, como funciona no Enem. Mas isso vai te gerar um custo e você só pode fazer a prova estando mesmo matriculado no nono período. Então a melhor opção é você pegar as provas anteriores e ir praticando. Lembre-se, a prática é a sua melhor amiga pra alcançar a sua vermelhinha. Então vamos lá. Tá, decidiu quando vai fazer a prova. Saiu o edital. O que fazer? Bom, se o edital existe, ele existe pra ser lido. O edital é o documento mais importante de qualquer prova. Então é muito interessante que você conheça esse documento pra saber todas as informações essenciais. É muito comum que muita gente não faça a leitura do edital e fique à mercê de informações diversas que foram encontradas na internet ou por algum amigo que sabe. Mas é indispensável que o estudante saiba o que é permitido, o que é proibido, a data de inscrição, o valor de pagamento e, claro, o conteúdo programático. Por falar no conteúdo programático, é importantíssimo que você consiga compreendê-lo. Apesar do exame de ordem acontecer três vezes no ano, os conteúdos da prova podem ter pequenas alterações a cada exame. Por isso, é essencial que você leia o conteúdo programático pra entender se houver alguma mudança e ficar atento pra revisar possíveis novos assuntos. Por isso, não caia no erro de achar que sempre o conteúdo vai ser igual e de que não vale a pena ler essa parte do edital, porque você acha que já conhece. Cada estudante tem as suas particularidades e facilidades no aprendizado. Por isso, entender o que vai cair na prova é muito útil na hora de começar a sua preparação. Entender o conteúdo programático também é muito relevante na hora de você fazer o seu cronograma de reta final. É a partir desse cronograma que você vai traçar as suas prioridades na hora de fazer a sua revisão pra primeira fase, dividindo os assuntos mais importantes, como aqueles que você tem uma maior facilidade ou uma dificuldade de assimilar. Além disso, fique atento às matérias com muitas questões e pouco conteúdo. O maior exemplo disso é a prova de ética, que possui oito questões, mas tem o menor conteúdo programático do edital. Teoricamente, essa característica torna a matéria mais simples de ser gabaritada e assim a sua jornada para os 40 pontos vai começar com o pé direito. Outro ponto valiosíssimo após a saída do edital é que você planeja o seu método de estudo. Cada estudante tem aptidões e funciona com estímulos diferentes na hora do aprendizado. Por isso, cada um vai ter resultados diferentes a depender do método de estudo que utiliza. Com o tempo bem mais corrido, a partir da saída do edital, você precisa ter as melhores forças ao seu lado pra entrar na batalha rumo aos 40 pontos. Por isso, busque materiais bem elaborados, materiais de qualidade, além do bom e velho cronograma que a gente tanto fala aqui nos nossos vídeos. Aqui no canal, a gente já te ensinou como montar um bom cronograma. Então, vou deixar aqui em cima o link pra você acessar e visitar as dicas que a gente deixou lá pra você. Por fim, um último ponto que eu trouxe pra vocês hoje é com relação ao emocional. Manter o emocional o mais equilibrado possível que você conseguir vai ser fundamental durante a sua preparação e quando você for fazer a prova, tanto da primeira como da segunda fase. Por isso, evite ficar próximo de pessoas que trazem sentimentos negativos, sentimentos de desesperança, ou que ficam o tempo todo buscando alguma comparação. Lembre-se que cada um tem o seu caminho, o sabe dos seus próprios esforços. E aí, é só seguir as nossas dicas pra montar um bom cronograma, buscar um material de qualidade e lembre-se que o SES está aqui com você pra ir até a sua vermelhinha. Já são 13 anos de experiência no exame de ordem e junto com o nosso super time de professores estamos preparados pra ir com você até a sua aprovação. Vamos juntos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho